Hoje eu tenho minha ganhola, profe dentro do meu canário Curação Doutor, Curação Doutor, Curação Canário Hoje eu tenho minha ganhola, profe dentro do meu canário Botei o meu pé, na boca deu no meu canal Mulher são Canaz Mulher são Canaz Coicachão doutor Ó da fiazinha, é pra você Coicachão doutor Coicachão doutor Coicachão doutor Não tenho ver ganhando apanaitê no seu canário Não tenho ver ganhando apanaitê no meu canário Coicachão doutor Coicachão doutor Coicachão doutor Curiação, doutor Curiação, doutor Curiação, doutor O que é que eu vou fazer, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer, o que é que eu vou fazer? 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 Entrei na sua casa, aqui tá bonito, tá Mas o ta-ta-ta, aqui tá bonito, tô O ta-ta-ta, aqui tá bonito, tá O viva, povo meu, aqui tá bonito, tá Eu entrei na sua casa, aqui tá bonito, tá Mas o viva, povo meu, aqui tá bonito, tá O ta-ta-ta, aqui tá bonito, tá O ta-ta-ta, aqui tá bonito, tá O ta-ta-ta, aqui tá bonito, tá